Durante esse ano, no Comédia MTV, a gente fez vários clipes, várias composições musicais E meu parceiro de todas as horas está aqui nesse momento Arthur Jolly Sem ele, nada, nada disso seria possível Obrigado, Jolly Com ele compôs canções como De súbito desperto às seis e meia Com o barulho da turbina do avião Saio da goma pro trampo na correria Pneu passar na poça, roda a rela na guia Pisa no breque, olha o radar CT sobe depois Segundo é meu rodízio Meu final de placa é dois Mas tem um irmão, ele nunca me esquece Está sempre ao meu lado, meu amigo GPS Me ajuda em suas ruas tortuosas A fazer curva perfeita A quinhentos metros, vire à direita Não, 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 não Errou o caminho Recalculando rota Cala a boca, idiota Ai, ai, ai É a fumaça que vem e que vai Ai, ai, ai Patrão tá com pressa O motoboy cai Rei truta Rei truta Redeou, carreta caiu A marginal parou Eu vou ligar o rádio Só um instantinho Pra poder me informar Sobre o melhor caminho Avenida das Juntas Provisórias Contrasto muito complicado Neste momento Muito complicado É uma motorista É na bossa do paulista Que tem É na bossa do paulista Japonês faz pastel Ambulante usa gel É onde? É na bossa do paulista Onde mais um imigrante É chefe de um restaurante É só É na bossa do paulista Mas pra continuar Esse acústico A gente não poderia Tá aqui sozinho Assim de forma tão simplória É por isso que a gente vai Contar com a participação Super especial Da família Lima Alô, Família Lima Essa é a Família Lima Arroba FL Oficial Primeira, 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 mamão Primeira, 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 mamão Pra entrar no tweet Mas você faz assim Bota a senha, username Depois do looping Tweet, limite, tem tweet Fake, tweet, rim Bom, é tweet Se a qualquer besteira Confere minha atenção Tweet a madrinha inteira Igual até de manhã É forte na tweet Pica, é vídeo na tweet Cã Ao vivo perco a linha Danço tamba até rebolo Eu faço qualquer coisa Pra ganhar teu bolo Vai boa! Check, tweet, ah Check, tweet, ah Tweet, ah, tweet, ah Tweet, ah, tweet, ah Tweet, ah, 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 eu vou te dar Tê, 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 tê Para os três de top Vou levar você Um dia eu quero Um dia eu vou Dos TTBR Dos TTU Olha aqui, ó Quer achar a chave do Chevette? Tweet, ah, hashtag, achar a chave do Chevette Alô, Lívia Amarante Alô, pessoal da produção É mais ou menos assim, ó Tite aí, ó Arroba, rebola, esfregue O teu jogo da velha na minha hashtag Arroba, rebola, me treme Se tu não me seguir Não posso te mandar DM Eu tô, vem, capacete Quero ver você clicar Quando vê no ruto Falo que o meu avatar Eu fui no fight Vivo, procurei no night found Eu quero fazer parte do teu background Onde tá Check it, tê, 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 tê Check it, tê, tê, tê Tweet, you're a Tweet Até refrair Eu vou te dar Check it, tê, 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 tê Tweet, you're a Tweet Até refrair Eu vou te dar Tê, 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 tê Para os três de top Vou levar você Onde eu quero Onde eu vou Queria ser seu touch screen para sentir seu toque Mas além de dar um follow, tu também me deu um broque Queria ser um favorito, vai pra tua lista Mas tu só dá o FF pros artistas Não posso tweetar, não sei mais o que fazer Aqui em Jerico, agora não pega 3G Tchê que tweetar, 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 tweetar Tchê que tweetar, 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 até pra eu te dar Que TT, TT, para os três de top vou levar você Um dia eu quero, um dia eu vou Custa TV, custa TV Custa TV Agora a plateia, agora rouba a plateia Vamo nessa assim ó Tchê que tweetar, 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 até pra eu te dar De novo, tchê que tweetar Tchает, tweetar, tweetar, tweet Dos TTB, dos TTB, dos TTB, dos TTB, dos TTB, um dia eu vou, dos TTB, dos TTB. Empa, porra! Arroba, FL Oficial, tá aí, ó. Mas esse menino são boni-mães. Muito bem, agora é hora de chamar ao palco ele que é o compositor desta próxima música do Acústico Comédia MTV. Eu vou ali pra plateia um minutinho, enquanto isso vocês ficam com ele, Rafael Queiroga! . 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 Esse é o rap Esse é o hip-hop que fala da realidade Porque o hip-hop fala da realidade E se o hip-hop fala da realidade Aê, o que é que é herói? De leve? Eu Ah, de leve Que isso De leve tá aqui São várias realidades Tem a minha realidade Tem a sua realidade Tem a realidade de todo mundo que quiser cantar A própria realidade Então diz pra mim qual é a sua realidade Eu não falo sério, eu tenho outra mentalidade Eu tô na adolescência, eu tenho imaturidade Mas a realidade é que pra cantar rápido tem que ter habilidade Essa é a minha realidade Tem para a realidade Tem para a realidade Mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes Realidade Essa é a minha realidade Tem para a realidade Com a sua realidade Mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes Realidade Todo dia eu acordo e saio na rua Ah, é? Mentira Todo dia eu acordo, eu tomo café, eu escovo meus dentes Ah, é? Eu tô na internet Sei lá, eu ando até a sala Tem vezes que eu nem vou na rua Agora de leve O que que tu faz quando você sai? Ah, todo dia? É Todo dia eu acordo e abro meu olho Você tá vendo, eu sou careca, não tenho problema com o peone Você tá com o cabelo enrolado, dormindo ou acordado Ele tá sempre embolado Meu cabelo é escroto, sua cabeça é nua Agora quando eu saio eu danço o break na rua Eu danço o break na calçada Eu danço o break na rua Eu danço o break na Lagoa Eu danço o break no Flamengo Eu danço o break no Comédia MTV Eu danço o break agora Dança aí Break do Saci, mano É o break Tu dança o break, eu mando a rima Junto com a família Lima Vamos mantendo esse clima, por quê? Junto com esse conjunto de corda Tu manda esse break, calhorda Pior do que o cabelo do belo Então pra cantar, se eu não canto Eu chamo o Marcelo Uou, uou, com a sua realidade Eu tenho a minha realidade Tu tem tua realidade Ela tem a realidade dela Qual sua realidade? Qual sua realidade? Qual sua realidade? Tem várias realidades Mas a realidade É que eu fiquei repetindo várias vezes Realidade Essa é a minha realidade Qual sua realidade? Tem várias realidades Mas a realidade É que eu fiquei repetindo várias vezes Realidade Na realidade A letra tá passando aqui Na realidade Ela já veio várias vezes na MTV Na realidade Eu conheço esse câmera Na realidade O apelido dele é cachorro Na realidade Se a gente tirar essa cortina daqui A gente provavelmente Vai ver o resto de outro Cenário coberto Na realidade Se eu soubesse que a letra tava passando ali Eu não tinha lido a minha Mas eu tô tranquilo Eu mantenho Porque igual o Pedro faz A gente caminha Vamos? Essa é a minha realidade Com sua realidade Com sua realidade Vem várias realidades Mas a realidade É que eu fiquei repetindo várias vezes Realidade Então pra sair fica fácil pra você e pra mim A gente olha pra banda e vai pedindo feitinho Que é pra gente ir saindo Como se fosse descontido Enquanto a música acaba Yeah E a gente busca o seu filho Vamos nessa Tô querendo Valeu A de Aleijadinho B de Beethoven C de Camões C de Dostoiévski E de Einstein F de Foucault G é de Godard H de Hermeto E de Onesco É teatral A J É Iung K de Karl Marques L de Lorde Byron M de Machado de Assis M é de Nietzsche O de Olavo Bilac P Platão QI Coeficiente dos Irmãos R de Rousseau S de Saramago T de Tiradentes Tem pra ele um feriado U é de Ulisses W de Bebê Y é o cromossomo Que não tem na mulher X de Xuxa Z de Zaratustra Mas e o V? Não esqueci Chama Valescaí Eu vou pro Mã Ver a Tarsila Agora escrevo orelha E ninguém vai me segurar Manuel Bandeira Gaiola das cabeçudas Pros letrados Perde a linha Eu vou fazer com o Pero O que o Pero Vai caminha Mas eu vou fazer com o Pero O que o Pero Vai caminha Vai É o gay 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 Lindo Dudo Leó Torah Todas as linhas Surra de Schumer Surra de Schumer O povo sempre aplaude Mas o que eu gosto mesmo É tempestade de Vivaldi Toca o que? Toca o Vivaldi Toca o Vivaldi Vai! Qual a diferença entre o Luther e o Kant Qual? Um é luminista E o outro protestante Estaneslavos que compõem o personagem Freitas Foi na plateia inteirais Estaneslavos que compõem o personagem Freitas Quebra a parede Com a plateia inteirais Penso logo, insisto Penso logo, insisto Penso logo, insisto Descarte quem diz isso Penso logo, insisto Penso logo, insisto Penso logo, insisto Descarte quem diz isso Monalisa Uh! É nóis Tipo Joconda Tipo, tipo Tipo Joconda Monalisa Uh! É nóis Tipo Joconda Tipo, tipo Tipo Joconda Português Herói Navegante É o Cabral Baratuda Terra Vista O bode segue Sonal Segue Sonal Segue Sonal O bode segue Sonal Geral Nanau Nanau Geral Geral Nanau Geral Geral Nanau Português Herói Navegante É o Cabral Paratuda Terra Vista O bode segue Sonal Segue Sonal O bode segue Sonal Segue Sonal O bode segue Sonal Geral Nanau Nanau Quero ouvir Geral Nanau Mas antes do povo Do povo aplaudir Pra Valesca sair bonito Toca um Vivaldi aí Vai! Valesca Valesca Popozuda Senhoras e senhores O acústico O acústico comédia Segue Sonal Valesca 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 Valeu galera Potáforas do prazer Vamos nessa Agora eu quero ver vocês hein Vem Osasco Assim ó Vai! Valesca 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 Quando eu te escalei No campo da ilusão Você contundiu A minha paixão Eu quero conquistar Tres pontos No seu coração Valesca 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 Quando eu te escalei No campo da ilusão No campo da ilusão Você contundiu A minha paixão Não quero conquistar três pontos no teu coração É como eu sempre digo em matéria de amor O melhor é respeitar as ordens do professor Só não desista do jogo de novo, por favor Quem amarela duas vezes, dá expulso do amor Ninguém vai levantar a bandeira pra pedir nosso lance Vai ter resultado positivo o nosso romance Você vale duas ou três horas, pima na gorduchinha vai entrar A bola tem que estar toda dentro do amor rolar Me dá mais três minutos de agressivo Me dá mais um tempo extra pra paixão Não quero acabar no banco da desilusão Nosso amor não tem paradinha Volta você ou volto eu? Você que manda aqui, né? Vamos poder me junto também? Nem bola nas costas Eu vou partir direto pro ataque Como você gosta Eu vou te dar um carrinho pra correr Eu vou te dar um cartão pra ter prazer Eu vou te dar uma tabelinha pra não ter bebê Não vou pagar a sua atenção Vou te chutar pro gol então E eu chutei A bola não rolou E eu chutei E a bola então gritou A bola não gritou? Bola gritando? Bola gritando? Bola gritando? Bola gritando? Perdi a linha Perdi a linha Mas figurando em linguagem Como os poetas fazem Comparando duas coisas Quando eu te chutei Foi boa notação Não vai ter replay Essa agressão Eu quero ser absorvido No seu papel Quando eu te chutei Quando eu te chutei Foi boa notação Não vai ter replay Essa agressão Eu quero ser absorvido No seu papel Quando eu te chutei Foi boa notação Eu quero ser absorvido Eu quero ser absorvido Eu quero ser absorvido No seu No meu No meu No meu No meu No meu Tapetou A gente vai chegando não só no final do ano Como também no final do acústico MTV Ou ao contrário, o que fizer mais sentido, não é Rafael? É, mas nada faz sentido Nada, essa última música é uma composição de todo o elenco E bom, a gente pode até não conseguir Mas ano que vem Nós estamos ficando na MTV, certo? Então é isso, então Família Lima Manda aquele acorde bonito pra gente Ah, Rafael? Uma boa, se liga que gato é, Libra Nossa, que gostosa Mas aí, não vou nem tentar dar em cima dela Que é muita concorrência, tá achando que vai desistir, né? Tu virou gay Eu gay? Gay? Não, nada a ver, cara É que, sei lá, tem cada vez mais gay Ninguém deixa de ser gay Deve ter um lado bom de ser gay 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 Qual o lado bom de ser gay Um lado bom de ser gay Um lado bom de ser gay Um lado bom de ser gay Qual o lado bom de ser gay Um lado bom de ser gay É usar roupa de estilo Bota piercing no mamilo Esse é o lado bom de ser gay Um lado bom de ser gay É ver as mulher pelada Eventualmente pegar o peitinho Porque elas pensam que eu sou gay Mas o lado bom de ser gay Na verdade eu não sei Vamos então chamar o gay Pra falar o lado bom de ser gay Ah, eu sou gay Vou dizer o lado bom de ser gay Pra quem não é gay Não sabe o lado bom de ser gay O lado bom de ser gay É usar o mesmo banheiro Frequentado pelo sexo Que você sente atração O lado bom de ser gay É fazer sexo com estranhos Sinalizando apenas com o olhar Ficar na internet Até outras horas da manhã Arrumar vários parceiros Pra se mostrar na webcam Um lado bom de ser gay É poder da pinta de gay Um lado bom de ser gay Não tem problema da leve de gay Um lado maloca Vê se desaguentar Deu a Elsa fez a unona Deu a Juca pra não passar cheque Arrasou Viva, mona, em que tudo Vou soltar as minhas primas Se congar fazendo a existência Para de dar pinta Vamos manter as aparências Eu sempre faço a discreta Meus pais não sabem que eu sou gay Eu não sou esse tipo de gay Que trans parece ser gay Só pelo fato de eu beijar gays Ninguém nota que eu sou gay O lado bom de ser gay É uma safadão É não fazer a defilação Na MPB fazer canção Rua é curta, junha da mão Usa pochete e bermudão Sai na rua com uma confusão Qual foi, irmão? Qual foi? Qual foi o quê? Johnny Foster e Elton John E Bruno Chateaubriand Cassius e Renato, Zacarias, Lã, Lã Keanu Reeves e Daniel San Dolce & Gabbana e Calvin Klein Christian Pior, Clóvis, Bornai Clódovil, Flávio, Rabin, Lafon Comissário de Mordo, aquele cara do Leblon Nem Mato Grosso, IMCA Village People, everybody's gay Todo mundo é gay Os meus pais são gay It's my mother gay It's my father gay It's my brother gay Is everybody gay? Is everybody coming gay? What is going on today? Because everybody's going gay Todo mundo é gay Todo mundo é gay Todo mundo é gay Todo mundo é gay Esse é o lado bom de ser Todo mundo é gay Todo mundo é gay Todo mundo é gay Esse é o lado bom de ser A plateia é gay A plateia é gay VJ do VTV é gay, VJ do VTV é gay, VJ é gay, todos os VJs são, agora eu vou dizer, personalidades do Brasil que são gay, que vocês não sabem que são gay, mas eu vou dizer que são gay, Reinald! Reinald!